O programa essa semana vem a Alagoa, acompanhar a festa do melhor queijo do mundo. Muita matéria boa, a receita de queijo e algumas histórias. E nós vamos contar todos os segredos do queijo Alagoa. Tô te esperando. Viação Cipó, domingo às 10 horas, com reprise aos sábados, às 8h45 da manhã. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Tchau.